Boa tarde, Pola. Boa tarde. Tiago Pola, na verdade, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que foi a semana de atividade? Na verdade, foi uma semana cheia, né? O último jogo depois daquela luta, inclusive eu classifiquei como um jogaço, porque os meninos numa situação bem inversa e conseguiram superar, e por um pouquinho mais, quase que faz um excelente, um melhor resultado ainda, né? Como é que está o clima para amanhã? Pois bem, trabalhamos bastante essa semana, tentando corrigir os erros que aconteceram no jogo contra o Colorado. A dificuldade que a gente encontra, a gente inicia bem, começa bem o jogo, saímos na frente do placar, de repente, nosso time desligado, a gente sabia que eles iam trabalhar a bola parada, que era a jogada forte deles. Eles foram virar o jogo, fizeram 3x1, e fui para o vestiário já, com problemas, já tive que fazer uma superstição no primeiro tempo, não queria, por motivos que, mais para frente a gente pode divulgar, mas acertamos o time no segundo tempo, conversei com os garotos, fomos lá, mesmo assim tomamos outro gol, 4x1, e no dia inspirado do Espanhol e do Bruno, conseguimos empatar o jogo, e quase viramos um jogo finalzinho. E essa semana foi para corrigir esses erros, que não possam acontecer mais, para que a gente possa fazer um bom jogo contra o PSC, e procurar somar pontos. Isso é importante, né? É jogo fora, teve duas sequências em casa, os meninos, claro, com um pouco da pressão de estar jogando em casa, uma inexperiência, tudo jovem, a família, mas agora a briga, agora na verdade a coisa começa a apertar, né? Jogo fora, como é que está o clima para amanhã? Ah, o clima está o melhor possível, pela, essa batalha de conseguir empatar o jogo, contra o Colorado, motivou mais, né? Motivou mais, eles estão, bem, estão alegres, estão comentando sobre o resultado, diz que vão buscar o jogo lá, contra o PSC, que vão brigar de igual para igual, e é isso que eu prego com eles, né? É claro que não estamos treinando a semana aí, para jogar de uma forma especial, Que parece ser um time de tradição, um time de bons garotos, né? Sim. Que pegam garotos do... Uma estrutura melhor de treinamento, vamos assim dizer, já vem, já tem um pouco mais, como é que a gente fala assim, um já está mais acostumado com o outro, e isso facilita também, né? Tem, já tem mais experiência em competições. Você tem aqui a questão que nós estávamos comentando extra, da meninada estudar, e de repente não conseguir colocar na prática, o projeto que você gostaria, da forma que gostaria, né? Então, a gente encontra essas dificuldades, é... O fato é que alguns garotos ganharem gols, para jogar futsal, e outro, o fato mais determinante, na nossa equipe, é que os garotos são da cidade. Isso é importante. São da cidade, e o que o trabalho lá é feito diferente, né? Garotos de toda a região do Brasil inteiro, mas a gente está trabalhando, os garotos... Dentro do campo, como se diz, são 11 contra 11, né? 11 contra 11. Vontade ali dentro, faz uma diferença muito grande. Os garotos estão animados, e a gente vai aproveitar tudo essa energia boa, esse bom clima que a gente está, para tentar trazer, funcionar a ponto. É o objetivo, a gente não pensa em derrota, é claro, se vir uma derrota, o resultado não vai ser... Faz parte, é um tropeço, mas infelizmente faz parte. Mas aí estamos em busca de só uma ponta. Então está ótimo. Parabéns aí pelo trabalho, por esse início de campeonato aí, eu assisti as três, e o Meninada tem grande potencial, e eu acho que é batalhar, é o início do ACP, e está aí trabalhando com a Sub-15, e você de parabéns, e boa sorte para amanhã. Obrigado, a gente está trabalhando, a gente pretende trabalhar o ano que vem, e que nunca pare esse trabalho, que dê continuidade, que estamos colhendo já grandes frutos, e estão por vir aí, até ajudar... Futuramente, né? Futuramente, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, e nosso objetivo, no começo, era só participar, agora, agora não, desde o início, sabia que a gente ia ter um bom grupo, agora treinando, aprimorando, a gente vai buscar a classificação, e vamos para a luta. Ok, boa sorte. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.